Bom dia! Eu não me envergonho de corrigir os meus erros e mudar de opinião, porque não me envergonho de raciocinar e aprender, escreveu no século XIX o escritor português Alexandre Herculano. Sempre fomos polarizados, sempre escolhemos um pensamento alheio como se fosse nosso, sempre amamos um herói e desprezamos os outros. Na antiguidade bíblica, uns preferiam Moisés, outros Arão, talvez Miriam, uns seguiram Davi e outros elegeram Absalão como seu rei. Poucos escolheram Jesus, quando a maioria ficou com Barrabás. A diferença é que além do boca a boca, temos múltiplos meios para divulgar nossas escolhas. Todos têm a possibilidade de se posicionar, uns poucos criando e quase todos repetindo, repetindo, repetindo. O que não podemos, ao ficar de um lado, é mentir. Uma mentira que usa mentira para se afirmar é mentira. O que não podemos, ao desejar a vitória para o nosso lado, é ameaçar, amedrontar, atacar, açoitar, acotovelar, afrontar, apunhalar, atirar. O que não podemos é deixar de pensar livremente. O que precisamos é aderir menos, convergir menos, repetir menos, aplaudir menos, reproduzir menos, estudar mais, orar mais, pensar mais, criar mais, respeitar mais. Quando preservamos a liberdade do outro, garantimos a nossa. Por isso, nós sabemos, pela Bíblia, que o Espírito Santo liberta. Também sabemos que a liberdade acontece onde o Espírito Santo está, escreveu Paulo, ao 2 Coríntios 3,17. Então, bom dia de amor, graça, esperança e paz.